Estamos de volta às 7h59, esse é o Balanço Geral, amanhã acordando com você, eu adoro. E chegou a hora de falar de esporte, por isso eu já peço que rode a vinheta aí, pode soltar. E ele já está aqui ao meu lado, o Fábio Teles, é cumprimento de jovens. Ah, garotão, isso ele queria ser adolescente, é uma boa receita esse Fábio Teles. Fábio, o que é que tem pra gente hoje no Balanço Esporte? Bom dia, Priscila, bom dia a todos, feliz 2017, já que é a primeira vez que eu venho aqui esse ano. Priscila, hoje, dia 4 de janeiro, ou seja, 10 dias para o início do Campeonato Sergipano, dia 14, 3h30 da tarde, jogão de bola ao vivo, com exclusividade aqui na TV Atalaia, Sergipe e Dorense. E a novidade é que todas as equipes, os 10 times que irão participar do Campeonato Sergipano, já estão treinando na segunda-feira, Dorense, Estanciano, Boca Júnior, Frei Paulistano e o Botafogo de Cristinápolis, que deixaram para iniciar os trabalhos já agora, em 2017. Todas essas equipes iniciaram a preparação e agora estão a todo vapor para o início do Campeonato Sergipano. E hoje tem o primeiro amistoso, o primeiro teste do Sergipe, atual campeão estadual, que vai enfrentar o Coruripe de Alagoas, aqui na Arena Batistão. O último jogo oficial do Sergipe foi em julho do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Seis meses depois, a torcida está ansiosa para ver o time no Batistão, mesmo sendo um amistoso. Os jogadores também. Depois da Série D, foi um longo período sem competição e agora dois meses praticamente pré-temporada. Então, tantos jogadores novos que chegaram, quanto a gente que permaneceu aqui, está contando os minutos para poder entrar em campo, para conhecer o estádio e um reencontro com a torcida, que isso é importante. Hoje à noite, contra o Coruripe de Alagoas, o Sergipe coloca em prática tudo o que foi trabalhado em um mês de pré-temporada. O grupo quer mostrar que está pronto para acertar o passo. Todos nós sabemos ainda que faltam algumas coisas, mas é claro que, principalmente na parte física, eu acho que já está no ideal. A gente sabe que tem que corrigir algumas coisas, na parte técnica, tática também, principalmente a parte tática, mas pode ter certeza que vai ser uma equipe com muita disposição. Para o técnico Betinho, o amistoso é mais uma etapa importante no processo de preparação da equipe. Tiveram um bom entendimento daquilo que nós passamos nessa pré-temporada. Então, o amistoso serve para isso, né? Lógico que nosso torcedor, todo mundo vai querer ver um Sergipe já dentro de campo, bem posicionado, enfim. Lógico que a gente vai querer a vitória, mas para mim não se preocupa o resultado, e sim aquilo que cada um vai apresentar. Já os ingressos estão sendo vendidos de forma antecipada no estádio João Hora, até às seis da tarde de hoje. O ingresso para as cadeiras vermelhas, R$ 20,00, para as cadeiras brancas, R$ 40,00. Depois das 18, o rapaz que está vendendo aqui vai lá para o Batistão para vender lá. A procura está grande, a gente espera uma grande festa aí para ser o primeiro pontapé aí do Sergipe nesta temporada 2017, uma vitória e um amistoso, né? O Sergipe estreia no estadual no dia 14 contra o Dorense, no Batistão. Faltando dez dias para o início da temporada, o técnico Betinho ainda faz mistério sobre o time titular. Eu tenho 23 jogadores, né? E eu falo para eles, todos têm condições de ser, entre aspas, o titular, porque na minha equipe não tem. São os 11 que vão iniciar a competição, né? Então, nos dois jogos eu vou fazer mudanças, né? E depois, durante a semana, direcionar aquela equipe que vai estar iniciando. Fábio, ainda falando, o Sergipe, a garotada fez bonito, não é? Exatamente. O futebol sergipano começou muito bem a temporada 2017. Ontem, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Sergipe venceu o Rio Preto por 2 a 1. Uma grande vitória, um grande início aí na Copinha, que reúne mais de 100 equipes de todo o Brasil. E hoje, teremos a estreia do Itabaiana, que vai enfrentar o Mantiqueira, e também do Estanciano, que é o atual campeão estadual sub-19, que vai enfrentar o Guaratinguetá. E o Confiança, que não está na Copa São Paulo, está querendo fazer uma temporada 2017 muito melhor para garantir o calendário do ano que vem. E por isso, está precisando de um novo camisa 9. Está um mistério no ar. E o Dragão, que estreia no Campeonato Sergipano, no dia 16, contra o Botafogo de Cristinápolis. O Confiança não conseguiu conquistar o inédito tricampeonato estadual. Mas teve o melhor ataque e um dos artilheiros da competição, o atacante Leandro Kivel, com 10 gols. Depois de três anos no clube, Leandro Kivel se transferiu para o Asa de Arapiraca. Em 2017, o Confiança terá um novo camisa 9. E quem sabe, um novo candidato a artilheiro e ídolo da torcida proletária. O mais experiente da lista é o atacante Thiago Silvi, de 29 anos. Um dos principais nomes do grupo. Ele chegou ao clube na reta final da Série C e marcou três gols. A gente vem trabalhando já forte, né, pra manter essa regularidade que a gente teve na Série C. A gente espera que esse ano de 2017 seja de muitas conquistas pra gente, né, a gente começar esse campeonato com o pé direito. Outro candidato é Tito, de 27 anos. Ele disputou a Série C pelo Cuiabá e marcou três gols. Já no campeonato Mato Grossense, balançou as redes oito vezes e foi o vice-artilheiro. Ele sabe que não será nada fácil substituir o ex-camisa 9. Eu venho aqui procurando fazer o meu trabalho e tentar, se possível, fazer a história como ele fez. Agora, vir pra fazer a torcida esquecer o que ele fez é quase que impossível pelo tempo que ele ficou no clube, pelas conquistas. Então, isso o torcedor jamais vai esquecer. Correndo por fora, tem ainda o garoto Iago, de 20 anos. Formado no clube, também espera ter uma chance no time principal. A gente vem trabalhando forte cada dia, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. E eu venho trabalhando forte para conseguir mais espaço aqui no clube. Seja lá quem for o escolhido, todos sabem do peso e da responsabilidade de assumir a camisa 9. É isso aí. A gente precisa mistério no confiança que faz um amistoso sábado. Já para começar a desvendar esse mistério, vai enfrentar o CSA de Alagoas, 7 da noite, sábado, no Batistão. E hoje a gente finaliza aqui convidando a torcida do Sergipe, 8 horas da noite no Batistão, Sergipe e Cururipe. Eu finalizo, Priscila, mandando um abraço para a Patrícia da Rota do João Alves, que é grande fã aqui do Balanço Geral, mandou um abraço para você. Essa turma bacana. Fábio, obrigada, viu? Valeu. Até a próxima, Fábio.